Olá, eu sou a Inês, sou do Tequitv da Torre. Estamos aqui nas alaias no projeto Sementes a Crescer. Viremos fazer uma reportagem sobre o abandono escolar. Qual foi a importância e o porquê de fazerem este projeto? O nosso projeto intervém aqui já há cerca de 13 anos e uma das grandes temáticas que nós trabalhamos é precisamente a educação. Esta atividade surgiu nesse âmbito, podemos trabalhar a componente da educação, a importância da escola, a importância de continuar os estudos. Isto porque a comunidade com quem nós intervimos é maioritariamente a etnia cigana. O que acontece é que abandonam os estudos muito cedo. Claro, temos casos de exceção e o facto de não estarmos aqui há tanto tempo, temos sido cada vez mais crianças e jovens a prolongarem o seu percurso escolar. O que acontece é que abandonam os estudos? Eu quero mais nenhuma palavra Eu quero mais não me원 Eu te quero mais porque você não quer mais ninguém Não quer mais ninguém Te amo para sempre E sempre te amarei Enorme não quer chorar Te amo Te amo para sempre E sempre te amarei Enorme não quer chorar Mas te amo Te amo para sempre E sempre te amarei Enorme não quer chorar Enorme não quer chorar Enorme não quer chorar E sempre te amarei E sempre te amarei A nível pessoal, foi bastante importante para mim também porque eu cresci num bairro social, eu sou do bairro social e eu vi na escola um meio importante e foi importante para mim, para o meu crescimento pessoal e para toda a minha vida. E então era um bocado passar o testemunho em como, ainda que possa ser muito mais difícil, é sempre possível e é importante termos estruturas por trás, como estes projetos, como a família, a escola também tentar integrar neste processo e o mais importante é acreditarmos que conseguimos. Entretanto, depois iremos debater estas questões e falar tal como já tínhamos a dar e agora vamos fazer também umas pequenas apresentações, vamos começar com o grupo de dança. A CIDADE NO BRASILE Olha a mesa! Eu não posso ser professor, ando no clube, sou candidato, trabalho, estudo, faço contigo e não deixo de ser ensinado por isso. Por isso a mensagem que eu quero deixar para vocês é, se puderem estudar, força! E outra coisa, este projeto, tanto este como o meu e muitos, há de valorizar porque não é todos os dias nem todos os anos que temos um projeto que nos apoia, nos estuda, em tudo, em tudo. Mas é bom, é bom porque vocês começam a saber tudo, ganham cultura geral, ganham... Um pedido, um pensamento em conversas, uma escola... Começam a aprender a falar vários línguas, inglês, francês, espanhol, romão... Não quer dizer nada, tem o exemplo dele, que os pais eram analfabetos, como eu tenho a dizer, e ele teve força de vontade e conseguiu e hoje em dia trabalha. Ele também, supostamente, tem muita ajuda dos pais e está na faculdade, trabalha para pagar as contas dele. Eu aconselho-vos a não deixar de estudar, porque eu, sinceramente, este ano mudei de escola e tive para deixar de estudar. Ainda faltei uns tempos às aulas, mas percebi que não é vida, por cima para mim, que eu tenho 17 anos, não é vida deixar de escola nem isto. Pois a escola é a casa de aprendizagem e, portanto, fora de tornarem-se mais cultos, não é? É uma base para seguirem na vida e, acho que sim, hoje em dia, o carro dá para conduzir, assim, um decimso segundo, não é? Por isso, olha, acho que é muito importante, sim, fora disto, acho que cria o desenvolvimento e estimula também a função cerebral, não é? Porque, como é evidente, acho que é o mais-valido que é abandonar a escola. Quem quer me dizer uma coisa boa e uma coisa má da escola? O que eu odeio? A escola é boa. A escola é boa para brincar. É boa para aprender. E é boa para... E é boa para... Nada, nada, esqueçam. Até onde quero chegar na escola? Quero tirar o meu curso superior para poder atingir os meus objetivos profissionais máximos, que é o MBA. Quero entrar dentro da gestão empresarial, dentro da gestão empresarial que queria tirar executivo, que era ser diretor de uma grande empresa. Esse é o meu grande objetivo. Qual foi a sua experiência aqui? Olá, me chamo Ruth, sou da Espanha, da Galicia. Gostei muito desta experiência porque eu tinha cursado Educação Social ali, um post-grau em proteção aos menores. Mas ali nunca trabalhei com menores sem risco de exclusão. E este projeto para mim é muito importante porque fazem muitas, muitas coisas em relação à educação não formal. fazem muito finca-pé. Não apoia o estudo. É para o bairro e é muito importante e tudo isto. Olá, boa tarde. Como é que te chamas? António. E o que é que tu queres ser no futuro? Designer. Designer. E queres chegar em que ano? Ao último. Ao último? E qual é o último? Décimo segundo. Décimo segundo. E diz-me uma coisa boa e uma coisa má da escola. Uma coisa boa é que é bom aprendermos e aprender a respeitar os outros. E amar? Amar é que estudar é um bocado cansativo. É um bocado cansativo, né? Tá, obrigada. E quando conheci o Tata, o Tata disse, começou a se apresentar e disse, Olé, eu sou o Tata e quero me dizer o quê? O que é que tu vai dizer? Me adoro. Designer. E o Tata, já desde pequenino, quem é esse com o objetivo? Idealmente eu venho a dizer-me isso e é recorrente às vezes que vem dizer comigo e me vai mostrar-me o Tata, me vai pedir ajuda para fazer isto ou o quê. E também dá-se importância às palavras. Então para agradecer. Ainda mesmo, eu sou o Mén, o Omén, o bem? Ou essesあっ sucksas vezes O que é isso? O que é isso?